Olá, queridos! Eu sei que o sentimento, a sensação da ansiedade é muito desconfortável, realmente gera uma dor muito grande, uma mudança corporal muito elevada. Você sabe que eu sempre digo aqui, a ansiedade faz uma transformação grande no nosso organismo. Não é só a amígdala, que é o centro do medo, que está sendo alterada, a amígdala não é só o centro do medo, é uma rede de conexões com várias emoções, com vários outros centros do cérebro que são afetados pela ansiedade. E eu quero colocar aqui, e apesar disso tudo, eu quero colocar esse desafio aqui para vocês, a ansiedade é útil, porque ela causa uma sensação horrível, justamente por causa dessa sensação que ela é útil. E nós vamos fazer qualquer coisa para parar de sentir. Eu quero falar nesse vídeo com vocês sobre isso, como você pode entender cada vez mais a ansiedade como uma aliada, como uma amiga na nossa sobrevivência. Vamos lá, traz um pouquinho, no homem primitivo. O Darwin, aquele cientista que descobriu, que escreveu, descobriu sobre a evolução da espécie, ele também tem um livro falando sobre como as emoções evoluíram no ser humano e como as emoções são responsáveis pela nossa sobrevivência. Ou seja, quando ali o homem primitivo precisava identificar um perigo, ele também olhava no rosto dos seus companheiros e também ele fazia expressões emocionais para que ele pudesse sobreviver. Então, imagina ali quando você está diante de um perigo e você muitas vezes, ou você é um animal, os animais também têm emoções, eles arrepiam pelo, o tigre sobe a boca e mostrando os dentes, ele arregala os olhos, a sobrancelha se expande, porque aí seus olhos enxergam melhor. Ou seja, o nosso corpo foi moldado e treinado durante o processo evolutivo, também nas emoções, para a nossa sobrevivência. Quando o animal fica eriçado e fica com os pelos todos para cima, a boca fica aberta com os dentes, os olhos arregalados, ele está tentando mostrar para o seu adversário que ele também é poderoso, que ele também é grande e que se a briga acontecer, ela vai ser feia. Então, ele já tenta amedrontar o outro. Então, a emoção e a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, o amor, a alegria, eles evoluíram também para nós sobrevivermos. E a ansiedade também é uma emoção, só que ela já é derivada dessas outras emoções raízes que eu falei anteriormente. E essa emoção que é a ansiedade, ela foi feita para você prever o futuro, do perigo que possa ocorrer. Então, ela vem realmente para trazer uma sensação horrível e que a gente precisa fazer alguma coisa para parar de sentir essa sensação horrível, para nos defendermos, para nós sobrevivermos. É claro que, à medida que eu identifico essa emoção e o que está causando essa emoção da ansiedade, eu posso trabalhar com o objetivo de melhorar, de me sentir mais equilibrado. Então, o que está me trazendo o coração acelerado, a boca seca, a tontura, as tremores? Ah, acabei de tomar um café e o café já estou excitado, né? Eu estou viajando, estou em um lugar distante, estou me sentindo mais desafiado, então, o meu corpo está todo alterado, consequentemente, eu estou sentindo ansiedade. Ah, pronto, descobri. Então, eu vou fazer uma alimentação saudável, vou fazer uma meditação, vou procurar relaxar, fazer todos os mecanismos aqui e as ferramentas que nós temos aqui no canal para você se sentir cada vez melhor, mais tranquilo. Consequentemente, essa sensação horrível, que ela foi útil para você, você começa a parar de sentir essa sensação horrível. Mas foi ela que te deu o alerta, te orientou, te guiou para que você possa se acalmar e se estruturar. Tem um experimento muito bacana, que é o princípio, o precipício do bebê. Um exercício que foi feito aí, que é com um bebê, um precipício visual. O bebê está ali, foi colocado num quadrado, cheio de quadradinhos, tinha um tabuleiro e na metade dele havia ali um solo que ele podia enxergar que era real, palpável, que eram os quadradinhos. E depois ele tinha um vidro, um acrílico, onde ele poderia andar, mas se ele olhasse para baixo, ele veria um abismo, um precipício. Se a mãe, do outro lado, tivesse uma carinha boa, ah, vem meu filho, vem cá, está tudo tranquilo, se está seguro, pode vir. E o experimento mostrou que o bebê confiava no olhar da mãe e atravessava ali o abismo com tranquilidade. Se, por outro lado, a mãe mostrasse medo ou pavor, ele ficava paralisado. E esse exercício, que é o precipício visual, ele demonstrou que mesmo os bebês, eles conseguem identificar, não só os bebês, os animais também, os traços no rosto, indicando a emoção, se ela é perigosa ou não, ou se ela é de felicidade, de alegria, de bem-estar, onde ele possa confiar. Então, essas emoções, elas nos ajudam na sobrevivência, porque aí a gente pode ir para o abismo, o precipício ou não, dependendo de como a gente lida com as nossas emoções. E por isso, a ansiedade, ela é útil nesse sentido, porque ela vai trazer para você cada vez mais uma alerta do que está acontecendo. E outro experimento muito interessante foi feito com pessoas que foram aí fazer uma tomografia, a tão famosa tomografia que causa tanto pavor nas pessoas com ansiedade, muitas pessoas têm pânico em relação à tomografia, não é isso? Mas fizeram um experimento com pessoas que entraram no tubo da tomografia e tiveram ali ao lado um companheiro, uma companheira, alguém da família, onde tivessem um ótimo relacionamento. E essa pessoa fazia a tomografia com barulhos ali, com choques também, segurando a mão dessa pessoa amada, dessa pessoa familiar, e, consequentemente, quando ela segurava a mão, ela lidava melhor com aquela ansiedade, com aquela dor, com aquele sofrimento de estar diante daquele tubo. Por outro lado, as pessoas que estavam ali com familiares, que não combinavam, que não eram uma relação saudável para elas, se sentiam muito ansiosas. E ainda outras, que tinham também pessoas desconhecidas, se sentiam ansiosas. E aquelas que foram sozinhas, que não tinham ninguém do lado para segurar a mão, ficaram com nível de ansiedade altíssimo. Comprovando também a importância da questão social, os laços sociais, que são fundamentais, por isso que você tem aí essa outra ferramenta, que é quando você está na presença de amigos, de familiares que você ama, realmente você pode trazer mais paz interior e tranquilidade, e, consequentemente, trabalhar melhor a sua ansiedade a seu favor, cada vez mais de uma forma positiva. Então, queridos, é isso, a ansiedade é útil, né? Lembra, a ansiedade não mata, não causa AVC, não causa tumor, não causa infarto, não causa nada grave no seu corpo. Então, fique tranquilo, esses sintomas são muito ruins, muitos comportantes, mas não são graves, estão ajudando você, está sendo útil você para poder ter mais qualidade de vida, maior sobrevivência, você cuidar mais de você, ter uma viagem aí, cada vez mais longa e segura com você, com seus familiares, e seus amigos. Ufa! Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, eu posto o vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas, sextas, às 19h30. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um joinha também, comenta, para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, entra em contato aqui no Instagram ou no e-mail que está passando na tela, contato, arroba, paulodontoralmeida.com.br para a gente agendar uma sessão online, vai ser um prazer atender você e descobrir qual que é a causa da sua ansiedade, tratar essa causa para você ficar livre dela cada vez mais. Um grande beijo, até o próximo vídeo.